Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Na nossa última aula de língua portuguesa, falamos sobre as palavras derivadas, que são originadas a partir de uma palavra primitiva, acrescidas de um prefixo ou um sufixo. E por conta disso, elas recebem as denominações prefixal, quando nós temos um termo que antecede o radical, ou sufixal, quando o termo é no final do radical, no final da palavra. Prefixal no começo da palavra e sufixal no final da palavra. Agora, a Tia Edna explicou o conteúdo para vocês e deixou alguns exercícios que a gente vai fazer a correção agora. Peguem a postilha de vocês e acompanhem com a Tia Edna na página 15. Nós fizemos uma leitura da Lenda da Vila Velha e aí tinha algumas perguntinhas para serem respondidas. Eu deixei que vocês respondessem, pensassem, refletissem. A gente sempre tem que refletir, tá bom? Por mais difícil que seja, a gente retoma o conteúdo, lê de novo, porque a gente tem que correr atrás e pesquisar. Temos que ser estudantes pensantes, que a gente corre atrás daquilo que a gente quer aprender, tá bom? Como que era a perguntinha lá na página 15? Volte sua atenção a duas palavras destacadas no texto, Lenda de Vila Velha, e responda o que se pede. Quais eram as palavras que estavam destacadas? A Tia Edna até pediu para que vocês prestassem atenção. Eram lendárias e transformar. Os vocábulos lendárias e transformar vêm de que palavra? A palavra lendárias vem de que palavra? De lenda. Lendárias vem de lenda. E transformar vem de formar. Percebam, a resposta é essa aqui, ó. Lendárias vem da palavra lenda, transformar vem de formar. Mas, observando esse questionamento, a gente percebe o que? Lendárias tem um sufixo, que é um termo que vem ao final da palavra, né? Que é acrescido ao final aqui do nosso radical. E transformar. Formar é a minha palavra original. E trans é o meu prefixo, é um termo que vem antes. Não precisam colocar isso aqui. Isso aqui é só para a explicação da Tia Edna. Que elementos foram acrescentados ao radical desses vocábulos para formar uma outra palavra? Em lendárias foi acrescentado o sufixo áreas. Olha aqui, Tia Edna até marcou em cima. Em transformar foi acrescentado o prefixo trans. Então, aqui no final da palavra e aqui no começo da palavra. Que nome recebe o processo de formação de cada uma dessas palavras? Se está no começo, é prefixação. Se está no final, é sufixação. Então, lendárias foi formada por sufixação, que está no final. Transformar foi formado por prefixação, porque está no começo. E aí, tínhamos aqui o jogo rápido. Observe os elementos destacados nas palavras a seguir e classifique-os em prefixo, radical ou sufixo. Se é o terminho no começo da palavra, se é o radical, que é aquele pedaço que tem o significado, a essência da palavra, ou se é o sufixo, um terminho no final da palavra. Então, passarinho, inho. Inho é um sufixo. Esquadrilha, ilha, também é um sufixo, tá? É um pedacinho no final da palavra. Morcegos. Então, morcegue. Morcegue é o radical. É o trecho que dá o significado, a essência da palavra. Espertíssima, íssima é um sufixo. Desrespeitar, desprefixo. Acontecido, aconteci. Vai ser o radical. Desobediência, desprefixo. Certo? Agora, a Tia Regina vai deixar mais alguns exercícios de fixação. Leiam novamente. Vou fazer a leitura junto com vocês. Vou explicar exercício por exercício. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com a Tia Regina através do WhatsApp da escola. Manda lá um áudio para a Tia Marina. E a gente vai conversando. Mas, tenham a consciência de ler novamente, marcar os trechos que vocês têm dúvida. Se for alguma palavra, procurar no dicionário. Correr atrás do conhecimento. Tá bom? Vamos lá para a página 18. Atividades. Use o que aprendeu. Vamos ler mais um conto. Um conto popular africano. Leia o conto popular a seguir para resolver as atividades propostas. Por que a galinha d'Angola tem pintas brancas? Este é o título do nosso conto. Os mais antigos contam que essa história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas ao sul da África. O sol, inclemente, castigava todos os seres vivos, plantas e animais. Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu borrado de azul. Os habitantes dos vilarejos, desnorteados, fugiram para as montanhas, rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram excitados, sinal de que as chuvas estavam se aproximando. Mas um elefante desengonçado atrapalhou tudo, afugentando as nuvens. A galinha d'Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha pernas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada com a atitude do paquiderme, correu horas e horas atrás da nuvem, suplicando para que ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as penas desnudas. Por favor, senhora, volte! Por favor, senhora, volte! Repetia sem cessar, enquanto o sangue escorria por suas feridas. A dona das águas finalmente parou e disse Por causa de sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Graças aos meus poderes, interromperei a seca. Obrigada, agradeceu a ofegante corredora. E como você se dirigiu a mim, de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva que cairão sobre o seu corpo. Assim, será uma das aves mais bonitas da terra. Não demorou muito para desabar um temporal, em meio a raios e trovões. A galinha d'Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma das aves mais lindas de toda a África. Devido à canseira da galinha d'Angola, suas descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra, como a pele da maioria dos povos de seu extenso continente. Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas, as galinhas d'Angola carcarejam como se estivessem expressando, até hoje, o esforço empreendido por sua ancestral. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca! Outros contos africanos para as crianças brasileiras. O que vocês devem fazer? Alternativa 1. Leia novamente o texto com calma, marque o que vocês consideram importante. Se tiver palavras que vocês desconhecem, procurem no dicionário para poder compreender aquele contexto, tá bom? 1. Associe as colunas considerando os elementos da narrativa e o conto popular lido. Temos aqui 1, 2, 3 e 4. 1 significa a situação inicial, o começo do conto é a situação inicial. 2 é o conflito, o que está acontecendo? Este é o conflito. O clímax é o desenrolar da história. E o desfecho, como que acabou essa história? Nós já vimos cada um desses no outro bimestre, que significa cada um. E a gente vai retomar esse conteúdo agora. A galinha da Angola cacarejava exibindo as penas cheias de pintas brancas. Aqui você vai colocar se é a situação inicial, se é o conflito, se é o clímax ou se é o desfecho. Por isso é importante ler novamente o conto, tá bom? Nas savanas ao sul da África, o sol castigava todos os seres vivos. A galinha recebeu de presente o brilho das gotas de chuva no corpo. Os rios secaram e os habitantes fugiram para as montanhas. Vocês vão colocar a numeração correta aqui na frente, tá bom? Um, dois, quem é o personagem principal, protagonista desse conto de Rogério de Andrade? Quem que é? Quem que recebe o destaque? Quem que é o principal? Três, e o personagem secundário, o coadjuvante, quem é? Quem é o personagem que vai interagir com o personagem principal? Quatro, quando aconteceu essa história? Quando? Leiam, que vocês vão verificar lá quando foi. Cinco, onde aconteceu? Em qual local? Seis, releia este trecho considerando os sinais de pontuação que aparecem nele e explique a função de cada um no contexto analisado. A dona das águas finalmente parou e disse, dois pontos, travessão, por causa de sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Ponto final, graças aos meus poderes, interromperei a seca. O que vocês devem fazer? A, qual a função desses dois pontos aqui nesse trecho? Qual a função dos dois pontos aqui nesse trecho? O travessão, ele significa o quê? E o ponto final, ele significa o quê? Lembra que cada pontuação tem uma função. Qual é a função dessa pontuação? Essas são as atividades que vocês farão hoje e vão me enviar através da plataforma. Fiquem com Deus, um beijinho e até a próxima aula.